A terceira conferência latino-americana sobre migração, refúgio e a pátria dia e o nono seminário da cátedra da Sérgio Vieira de Mello trazem o debate com professores da América Latina e fazem o diálogo com os migrantes e refugiados da universidade. Os eventos são uma oportunidade de mostrar o que a UFPR faz pelos migrantes. As ações da universidade, elas contribuem para a emancipação dos migrantes e dos refugiados, para o resgate da sua autonomia, que sempre é perdido num processo da desterritorialização, do desenraizamento e é um compromisso da universidade de resgatar isso e auxiliar-los nessa caminhada agora em território brasileiro. 22 universidades no Brasil possuem a cátedra Sérgio Vieira de Mello. Na UFPR, o trabalho com os migrantes e refugiados envolve cinco cursos, Direito, Psicologia, Letras, Informática e Sociologia, formando o projeto Políticas Migratórias, que fornece atendimento psicológico e jurídico, além de aulas de português e informático. Para José Gidiel, representante da cátedra da UFPR, o evento contribui para o debate teórico. Uma reflexão teórica sobre os pressupostos teóricos, sobre os fundamentos teóricos que devem nortear o debate sobre migração, refúgio e apatridia neste momento no mundo e no Brasil. E além desses fundamentos teóricos, a discussão das práticas, como cada lugar, cada organização, como os estados se posicionam diante dessas realidades migratórias. Um dos objetivos do projeto é dar autonomia aos migrantes para que eles possam se organizar em grupos. A gente propor, apoiar, de certo modo, contribuir, mas para que esses grupos de estudantes, de migrantes, consigam organizar a sua vida também no plano político, criando associações, redes, o que não é fácil. Mas, com o tempo, essas pontas vão se juntando.